Nós estamos na cidade de Maria Alva, mais especificamente na delegacia, na cadeia pública da cidade. A cadeia está em construção e aqui neste local, muita água, a chuva de janeiro e fevereiro é bastante extensa, demora bastante tempo para passar e as dificuldades com a construção da cadeia pública aqui e por consequência os presos acabam vivendo ou tentando sobreviver aqui na cadeia de forma sub-humana. As dificuldades, bastante grande, vocês veem aqui, os carcereiros, os agentes têm uma certa dificuldade para poder ter acesso até a ala onde estão os presos aqui, então essa dificuldade é para quem trabalha aqui e também para os presos que estão recolhidos aqui na cadeia pública da cidade de Maria Alva. O que se pede, o que se aclama aqui a população da cidade é para que se dê um outro local para as pessoas que estão presas, pagando suas penas, cumprirem o que deve em um lugar mais humano porque nesse local e nessas condições com certeza está difícil e pelo jeito a chuva não deve parar e as obras andam a passos de tartaruga por motivo de que não dá realmente para fazer nada com essa lama, com esse barro, com essa água toda que junta aqui nesse terreno. A obra começou no ano passado, mas os recursos vão chegando devagar e por esse motivo há dificuldade em concluir. Agora tem o material, tem o dinheiro, mas não tem condições de fazer o serviço por completo por motivo das chuvas de começo de ano. Por esse motivo, há a intenção no caso de de repente conseguir algum espaço na CDP para que se leve os presos aqui da delegacia e depois, caso haja o término da obra, trazê-los de volta para cumprirem suas penas de forma mais digna. Por enquanto, o local está intransitável, muito difícil, somente a remoção dos presos para que eles possam cumprir de fato a pena que lhes foi imputada de forma mais digna. Eu sou o Ito Machado com a imagem de Alan Jones para o Maringá Urgente.